Hello and welcome to our speaker channel. Eu sou a Fefa e eu estou aqui hoje especialmente para contar uma história para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Clica nele e se inscreve. Aproveita também e ativa o nosso sininho de notificações. Assim você vai receber todas as nossas histórias semanalmente. E o mais importante, deixa aquele like e compartilha com os amigos. Assim você nos ajuda a manter as histórias vivas no mundo da imaginação. E para que a nossa história de hoje chegue, eu vou precisar muito da sua ajuda aí do outro lado. Isso mesmo. Vocês sabem que a Estante Encantada guarda as histórias do mundo todo. E ela sempre nos traz a história depois de fazermos uma certa perguntinha para ela, que é Estante Encantada, que horas são? Mas para dar certo e a nossa história de hoje chegar, eu vou precisar que nós todos falemos juntos, bem alto e bem forte, para a nossa história chegar. Então, preparem-se. Enchem os pulmões de ar. E no três, a gente vai falar todos juntos. Um, dois, três. Estante Encantada, que horas são? Hora, querida, é hora da história. Acho que deu certo. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, Estante Encantada. E a nossa história de hoje se chama O Rato do Campo e o Rato da Cidade Livro da editora Ciranda Cultural E a nossa história começa assim Era uma vez dois ratinhos muito simpáticos Um se chamava Zé e vivia no campo E o outro se chamava Dom e vivia na cidade Um dia, Zé convidou Dom para lhe fazer uma visita Venha conhecer a minha casa, disse o amigo É tudo muito simples, mas tenho certeza De que você vai gostar Dom então aceitou o convite E seguiu com outro ratinho para o campo Quando chegaram, Zé apresentou Dom Aos demais bichinhos E todos o receberam com grande alegria Aqui nós somos muito unidos, disse o ratinho Zé levou o amigo para conhecer tudo E ver como era o dia a dia deles Apesar de estar gostando da nova experiência Dom achou a vida no campo muito sem graça Aqui é bem tranquilo mesmo, Zé Acho que até demais Não sei se conseguiria morar no campo, disse Dom O amiguinho caipira achou graça E continuou mostrando as maravilhas do seu lar Quando foi chegando a hora do almoço Dom começou a ficar impaciente Zé, meu estômago está roncando mais alto Do que o motor de um caminhão velho Eu preciso comer alguma coisa Ora, meu amigo, não se preocupe Eu preparei um banquete para nós Você vai adorar O ratinho logo respondeu Os olhos do ratinho da cidade brilharam Assim que começou a pensar em todas aquelas culoseimas Que iria devorar logo logo Porém, assim que os dois chegaram à mesa A alegria de Dom desapareceu Pois haviam apenas grãos, frutas e verduras Para não fazer desfeita ao amigo do campo Dom beliscou em algumas coisinhas Depois de passarem metade do dia na casa de Zé O rato da cidade resolveu convidar o amigo Para conhecer as maravilhas da metrópole Vou lhe mostrar o que é vida boa de verdade, Zé Você não vai nem querer voltar para esse fim de mundo O ratinho do campo ficou um pouco triste Ao ouvir o amigo falar assim da casa dele Mas, educado, ele aceitou o convite Os dois partiram então em direção à cidade Para Zé, tudo era novidade Afinal, ele nunca tinha se afastado muito do campo O ratinho simples ficou encantado com aqueles prédios enormes E passavam também aqueles carros em alta velocidade Meu estômago também está roncando, Dom Acho que estou com saudades da minha comidinha lá do campo E dos grãos saborosos que só tem lá Calma, meu amigo Você vai experimentar guloseimas muito melhores Do que aquelas comidas sem graça Zé não gostava de como o amigo se referia à sua vida simples Mas continuou o passeio mesmo assim Após passarem por muitos lugares Os dois ratinhos entraram em uma grande casa Cruzaram toda a sala de jantar E foram direto para a dispensa Aqui é o que eu chamo de paraíso Disse Dom O ratinho do campo olhou ao redor E viu algumas prateleiras repletas de alimentos Que ele nunca tinha visto antes Mas isso não é nosso, amigo Deve ser sustento de outra pessoa Se pegarmos algo, estaremos roubando Afirmou o ratinho do campo, surpreso e preocupado Dom riu e disse a Zé A vida na cidade é assim mesmo, meu amigo Nós nos alimentamos do que há na dispensa dos humanos O ratinho do campo não gostou muito dessa ideia Mas estava faminto e não tinha outra saída Então começou a saborear aquelas guloseimas Hum, esse bolo de chocolate é mesmo uma delícia, Dom Disse Zé, lambendo as suas patinhas De repente, um barulho vindo ali da porta Interrompeu a refeição dos ratinhos O que foi isso, Dom? Perguntou o Zé, assustado Antes que o ratinho da cidade pudesse responder Um homem abriu a porta e entrou na dispensa Acompanhado de seu querido e amigo gato Logo que viu os ratinhos, ele avançou neles sem demora Assustado, os dois amigos entraram correndo no primeiro buraco Que encontraram pela frente Ufa! Essa foi por pouco, disse Dom aliviado Zé não ficou nada feliz com o susto que levou Eu sabia que isso não era certo A gente roubou comida e isso não é correto Mas Dom já sabia que morar na cidade significava correr alguns riscos E logo que a dispensa ficou vazia Ele arrastou o Zé para fora do buraco novamente Vamos continuar nossa deliciosa refeição O perigo já passou Disse Dom todo animado Porém, foi só os dois amiguinhos começarem a comer novamente Que o dono da dispensa abriu a porta de novo E junto com o seu gato Entrou e deu um baita susto nos ratinhos Eles tiveram que correr novamente E se apertarem para entrar naquele buraquinho da parede Após o segundo susto, Zé não se conteve e desabafou Olha, desculpa Dom Mas eu vou voltar para minha casa caipira E para as minhas comidinhas simples Mas por que, Zé? Aqui nós temos tudo de bom e do melhor Afirmou o amigo Dom Porque mais vale viver de maneira simples e em paz Do que viver com fartura, mas correndo riscos Respondeu o ratinho do campo com muita sabedoria E assim, Zé voltou para sua vida tranquila e feliz no campo E essa foi a nossa história de hoje Música 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 Legenda Adriana Zanotto